Fasta pra lá, Mangangô! Aguenta nóis! Quem foi que disse que tu lá é cantor? E muito menos um compositor Um pato roubo desse que só sabe fazer Um analfabeto que precisa estudar Tá pensando que tem couro de jacaré Isso é maneira de tratar uma mulher Quem diabo é tu pra alguém te imitar Tem uns 15 minutos de fama, tá perto de acabar Pode ficar do lado que tu ganhou Vamos dizer por aí o barco já afundou Só quero ver quando a política terminar O vaqueiro venceu, meia cinco se lascar Pode ficar do lado que tu ganhou Vamos dizer por aí o barco já afundou Só quero ver quando a política terminar O vaqueiro venceu, meia cinco se lascar Aí vamos ver quem é artista de verdade Qual de nós contribui com a cultura da cidade Vai voltar a ser cada um no seu quadrado Já que tu não é cantor, vai voltar a fazer jarro Não é sair do jarro Tu vai voltar a amassar barro E o Eric vai voltar a ser advogado Sabe por quê? Foi o Eric E o colégio Arora Falcão que derrubou e não fez Foi o Eric E o campo da coelha que tomaram do povo Foi o Eric E a coisa mais linda que a gente se envolve Foi o Eric E o spread do Alexandre que foi que bancou Foi o Eric E o spawn lá do Tum Tum quem é que traz Foi o Eric E foi que mandou a fazer essa camisa imperatriz Foi o Eric Quem acabou com a cidade Foi o Eric Quem começou a rodoviária e não terminou Foi o Eric Tirou os açougueiros da rodoviária Foi o Eric Quem foi que desviou o dinheiro da merenda das crianças Foi o Eric E só dá pepino com sal Foi o Eric Quem foi que comprou uma fazenda com dinheiro puro Foi o Eric Um helicóptero, uma coisa mais linda do mundo Foi o Eric Quem foi que pregou a família inteira Foi o Eric Quem recou o babão Foi o Eric Quem demitiu os contratados Foi o Eric Quem quebrou os comércios de Barra do Cor Foi o Eric Falei os empresários Foi o Eric Falei os empresários até mentir funcionários Foi o Eric Quem enganou os jovens Foi o Eric Quem tá matando as crianças de fundo nas escolas Foi o Eric A minha deu até cagando ele Dizem que se pregou e tá muito miserável Não bota nem, 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 nem merenda no colégio É muito miserável, assim, miserável Vai muito a perder Foi o Eric Quem foi que disse que ia fazer o problema da água Foi o Eric Que deu emprego pra irmã que ganha cem mil Foi o Eric Que deu dinheiro pros babus e compram pra avó Foi o Eric Quem passou quatro anos só pitando meu fio Foi o Eric Quem fez o quebra-bola da boca Foi o Eric Já morreu dois Foi o Eric Quem foi que fez os pontos de saúde da cidade que não funcionam Foi o Eric Demitiu os doutores Foi o Eric Quem foi que desviou o remédio dos hospitais Foi o Eric Quem é que mandou 80 reais dos garis Foi o Eric Quem tomou a mulher do Jair Foi o Eric Qual é a nossa esperança O Vaqueiro Júnior Dunezim E aí